Vem aí, o maior parque logístico farmacêutico do estado da Bahia. Com uma área total de 10 mil metros quadrados. Sendo 6.800 metros quadrados de área construída. Tudo isso para melhorar cada vez mais o nosso atendimento junto a nossos clientes e parceiros. Aguardem! Isso é o Grupo Mix Pharma. Tchau!